A Aquamater nasce em 2017, depois de uma forte crise minha, sobre a direção da minha vida. Eu há muitos anos vinha trabalhando nessa interface de artes, educação e sustentabilidade. Eu venho do universo artístico, trabalhei muito como professora também e com projetos ambientais. Eu, de um lado, eu era atriz, performer, de outro, professora, pesquisadora. Eu trabalhava também como tradutora, intérprete de conferências, produtora e consultora de projetos. Patrícia, qual é a atividade? Qual vai ser o seu foco? A pergunta é outra. Não é qual atividade, não é o que fazer. Mas eu me perguntei, o que você mais ama na vida? E o que eu mais amo é a água. Sempre foi. E eu pegaria todas essas competências, essas experiências em várias outras áreas e poderia dedicá-las à água. Daí nasce a Aquamater como Água Mãe. E Água foi a primeira palavra que eu falei na minha vida. Em 2014, eu retomei as minhas pesquisas sobre as memórias da água. Foi uma pesquisa que começou na Itália, entre final dos anos 90, começo de 2001, quando eu fazia, posso dizer, dança subaquática em apneia. E a partir desse trabalho, que era um trabalho de dança, mas de uma escuta profunda, nós íamos resgatando, num nível inconsciente, essas nossas memórias aquáticas. E esse trabalho gerou, então, praticamente 20 anos atrás, o início dessa minha pesquisa. Sobre as memórias, na verdade, as memórias do mar em nós, esse mar que nos habita como ser humano, os meus órgãos são organismos marinhos complexificados. A composição química do meu sangue, ela é uma composição parecida com a composição química da água no mar. E daí a pesquisa também sobre as memórias da água. Ela começa do ponto de vista, como eu disse, simbólico, a partir de um estudo das suas representações na mitologia, na filosofia, na psicanálise, para chegar na nossa memória genética, do ponto de vista biológico e fisiológico mesmo. Como, de fato, o nosso corpo tem interiorizado, ainda que no nível do cérebro réptil, toda essa memória das nossas origens, começando pelas origens dentro da água. Nós fomos gerados dentro d'água. Os primeiros sete, oito ou nove meses da nossa vida aconteceram nesse planeta água. Nós pensamos sempre no nascimento como um nascimento ao mundo aéreo e terrestre. É um segundo nascimento, é uma segunda fase. Primeiro vivemos nesse ambiente aquático que nos envolvia. Tudo chega até você. É um momento de paz. Tem muitos estudiosos que falam de uma sensação oceânica, cósmica, que o bebê vive nesse primeiro momento da sua vida. E o que é o nascimento? Com o nascer, você cai, você praticamente é jogado em queda livre nesse mundo da gravidade, nesse mundo aéreo e terrestre. E você perde todas aquelas condições que deixavam você viver esse senso de, essa plenitude, essa sensação integral de que nada falta. A gente perde isso. O nascimento em si, ele é uma experiência traumática, de sofrimento. Perdemos as águas. Perdemos as águas do corpo da mãe, que davam os contornos ao corpo do bebê, que davam a sensação dele ter um corpo. Essa água envolvia toda a pele dele. Ele perde isso. Esse corpo que nasce é como um corpo despedaçado. A pele arde, o ar queima. Ele não sabe o que é isso. Ele não tem mais aquele elemento que continha e que dava a identidade dele. E tem outra coisa. Antes, ele era alimentado pelo cordão umbilical, que levava o oxigênio. As vias aéreas, elas eram preenchidas pelo líquido amniótico. Ao nascer, há essa experiência de você doar invadir o corpo. É uma violência. Você é penetrado pelo ar. Aquele líquido tem que sair, alvéolos se abrem e aquele ar passa a te ocupar. Então, são muitas águas que a gente perde. O nascimento é um trauma, é a perda, é a chegada no vazio, no vácuo. E isso dá medo. A gente costuma muito pensar na água como um recurso. Mas a água é muito mais do que um recurso, que pode ser comprado, usado ou vendido. Ela é a origem da vida. Os povos originários honram a água. A água é o ancestral. Ela é criatura. Ela é organismo vivo. De uma maneira simples, ela é o elemento da tabela periódica, o mais misterioso que existe. É o único que se apresenta em três estados, sólido, líquido e gasoso. Ela é o elemento sem o qual nenhuma forma de vida existiria. Quando a gente busca vida em outro planeta, a gente busca água. Num deserto sem água, as plantas não crescem. É o elemento da vida. E é por isso que ela tem tantas representações nas várias tradições filosóficas, nas várias mitologias. Todas as histórias contadas pelos povos originários trazem a água como um elemento de transformação, de regeneração, de purificação. Ela contém isso tudo. Ela é o mistério. E é por isso também que ela traz um medo. Como a gente não ter medo em contato com o mistério? Tem muitas histórias sobre os monstros marinhos do fundo do mar que trazem medo. Quando você tem que entrar nesse espaço que Jung chamava, que é o grande símbolo do inconsciente coletivo, é um espaço do desconhecido. Você não sabe o que tem ali embaixo. Você não sabe onde essa água pode te levar ou o que te espera quando você emerge nas águas. Sobretudo águas naturais. Eu costumo dizer que a água, para mim, é um portal de acesso a tudo aquilo que nos transcende. A gente não sabe o que existe no plano do invisível, no antes de nascer, no após morrer. De alguma forma, a água, ela é um elemento de conexão, mas, na verdade, é o mistério que nos habita. Eu sou a água. A água que eu sou é o mistério que eu também sou. Não é o homem e a natureza. Eu sou a natureza. Em contato com as águas, entre aspas, de fora, eu consigo me reconectar com as águas de dentro. Não só as águas, como o líquido, que compõe dois terços do meu corpo, como dois terços da célula, da crosta terrestre, mas ela é mais. A água, como matéria, ela nos transporta. Mas ela é todo esse outro universo do mistério, do afetivo e da conexão com o que pode haver de mais profundo em nós mesmos. Por isso que eu acredito que o contato com a água é uma grande chance de você se conectar com o que te atravessa, com o mistério, mas com o que faz você existir no mistério que você é. Na Índia, eles falam que o Deus que me habita entre em contato com o Deus que te habita. Eu poderia quase dizer, eu espero que as águas que me habitam entrem em contato com as águas que te habitam. Porque é o nosso passado em comum. Todos nós viemos da água. Como espécie, pela nossa origem no oceano primordial e como indivíduos, porque nascemos nas águas do ventre da nossa mãe. A água é o que todos nós temos em comum. Se as minhas águas entram em contato com as suas águas, se as águas que eu sou entram em contato com as águas que você é, aí se estabelece uma verdadeira conexão. E aí eu digo, somos água. Cada um de nós integra o ciclo das águas. Cada um de nós bebe água, sua, chora, urina. As águas nos atravessam. Elas nos habitam, nos atravessam. Como acontece com as árvores, com os animais, com a terra. O meu corpo, eu posso dizer que ele é terra, que ele é água, que ele é fogo pelas minhas emoções, que ele é ar. Porque a minha relação com o mundo se dá também através da respiração. O ciclo da vida, o nosso percurso vital, é um percurso de perdas de água. Um embrião, ele é quase todo água, quando ele é gerado. O recém-nascido ainda é tanta água. A criança ainda é. Mas nesse percurso vital, nós vamos perdendo as águas do corpo. Do embrião ao recém-nascido, o bebê à criança, o adulto já tem só 60%, 65% de água. Os idosos, já cai essa proporção de água, já vai chegando a 50%. A gente morre e a gente vai perdendo as águas do corpo até secar e virar definitivamente pó. E para onde vão essas águas? Elas estão aí. Desde o início da vida na Terra, a água é a mesma. Hoje em dia nós temos esse grande desafio de vivermos na famosa selva de pedra, de crescermos em ambientes que são de concreto, salas fechadas. Pouquíssimas crianças hoje têm contato com o que nós chamamos de natureza. E o que todos nós mais queremos é amor. Então, nesse sentido, a água, ela é a mãe. O que não quer dizer que ela não tenha medo envolvido. Além disso, é difícil o contato com o outro corpo na água também. Porque a experiência que essas crianças costumam ter com a água em piscinas é um contato que acontece através de algumas formalidades. É o esporte, é a natação, é a brincadeira naquele ambiente que você tem as boias. Com esse projeto, nós quisemos dar a possibilidade para crianças que nunca tinham entrado em contato com águas naturais, não as águas domesticadas, cloradas, que você pode encontrar numa piscina, que é esse ambiente protegido, contido. Quisemos dar a essas crianças a oportunidade de ver uma água, que era uma água viva. Uma água com peixes que passam, com algas que se movem, com pedras que podem ser até assustadoras. E dissemos, vamos ver o que acontece ali com essas crianças. Vamos ver se elas sentem um chamado para entrar nesse universo desconhecido ou vamos ver que reação elas podem ter. Eles foram guerreiros para em muito pouco tempo terem entrado na água, visto esses peixes passando, que até daquilo eles tinham medo. Porque uma coisa é ver o peixe no aquário, uma coisa é ver o peixe na televisão, outra coisa é colocar o pezinho dentro d'água com esses peixinhos que vêm picar. Tem que ter coragem. Então, se de um lado elas tiveram medo, foram uns guerreiros corajosos que aceitaram esse pedido de entrar na água pelas mãos de um desconhecido, de tentar se abandonar na mão desse desconhecido. Eu e a água. Ainda que com o medo, eu tenho certeza que para elas é uma chance de transformação. Porque da próxima vez que elas entrarem em contato com uma água natural, elas podem ir gradualmente se permitindo esse contato com essa água, mas que no fundo é um contato com elas mesmas, com essas origens. O medo, ele não é ruim. É um mecanismo de defesa e de sobrevivência. O nosso desafio não é não ter medo, mas é viver as coisas com o medo. Depois ele se transforma em outra coisa. E isso elas fizeram. Elas enfrentaram o próprio medo e descobriram uma outra água. E se descobriram podendo estar nessa outra água. Eu venho desse universo do mergulho em apneia, das danças e das terapias aquáticas. E um desafio que eu me coloquei aqui era propiciar a essas crianças um pouquinho do que seria viver a água com uma sensibilidade outra. Essas crianças são adultos amanhã. E se essas crianças não têm essa possibilidade de ter um contato com essas águas, traduzindo também, um contato com as suas águas, com as suas emoções, elas podem também se tornar adultos com medo da água. Eu tentava convidá-las a simplesmente boiar na água, a relaxar. E eu tinha esse pescocinho duro, essas perninhas duras, e às vezes, mesmo quando elas estavam ali, começando a ceder, de repente vinha o medo e elas me agarravam. Tia, tia! E a mão, e a mão, e o contato. Elas estavam procurando o chão em mim. Porque é muito difícil. É muito difícil você não ter o controle sobre tudo. Nós somos educados a fazer as coisas de uma certa forma, a ter controle, a dominar tudo o que nós temos. E a experiência de não ter controle, de não dominar, num espaço desconhecido, fora da zona de conforto, é desafiador. Não é para qualquer um. Tem que passar por isso. E aí você tem a transformação. É por isso que elas aqui, ok, tiveram medo, mas vão tendo cada vez menos. E isso ajuda elas a acreditar em si. Acreditar que elas podem. Porque se elas sobreviveram, elas passaram por isso, e no final saíram bem dessa experiência, na verdade, você está dando a elas a possibilidade de acreditarem em si. Não é fácil, nem para uma criança, nem para um adulto, estar sem os pés no chão. Você está sem tudo aquilo que permite que você tenha um controle sobre o teu corpo, sobre os teus movimentos, sobre os teus passos. estar na água é estar sem chão, se você não está pisando no chão. Mesmo que seja no colo do outro. Às vezes o colo do outro pode ser o seu chão. É muito difícil nós estarmos bem fora da nossa zona de segurança. O solo, o chão, é uma zona de segurança. Na água, a única segurança que você tem é você. Quando eu estou na água e eu não tenho chão, eu tenho que encontrar o chão dentro de mim. Eu tenho que estar ancorada em mim. Isso você não descobre de uma hora para outra. Requer experiência. Requer uma vivência desse outro espaço. Hoje, por exemplo, quando nós temos os nossos discursos para cuidar da água, para cuidar do meio ambiente, muitas vezes a gente repete a água vai acabar. A água não vai acabar. A gente está acabando com a qualidade da água, com a poluição material, com os resíduos sólidos, os plásticos, os microplásticos. Nós temos uma poluição química, biológica que é invisível, mas que está acabando com muitas formas de vida. Nós temos uma poluição sonora na água. Há muitas baleias que estão morrendo porque não conseguem mais se comunicar por conta dos navios de prospecção de petróleo que emitem um som através do sonar que confunde os cetáceos debaixo da água. Eu, de repente, posso olhar uma água. Essa água, a gente sabe que é uma água pura que está saindo de uma nascente, de um aquífero profundo. Mas, às vezes, eu vejo uma água transparente, eu acho que ela é limpa e ela não é limpa. Ela tem muita poluição. E como eu olho para essas águas e para as águas do meu corpo também, eu estou ingerindo alimentos que vêm dessas águas. Hoje, nós já temos microplástico no estômago. A garrafinha de plástico descartável em contato com o calor, com o sol, ela solta microplástico. Eu bebo essa água, eu tenho microplástico dentro de mim. Nós somos essa água. Eu sou água tanto quanto essa água, quanto a água do mar. Eu sou natureza. Não é o homem e a natureza. Não são as águas de dentro e as águas de fora, por mais que eu use essa terminologia também. Mas, se eu não cuido daquela água, eu não estou cuidando da minha saúde. Aquilo ali não é só um cenário. para tirar fotografia durante uma viagem. Aquilo ali é o que está dentro de mim. E é o que vai estar dentro dos meus filhos, dos meus netos. Se eu, hoje, não cuido das águas de fora, eu não estou cuidando da saúde de quem vem depois de mim. Eu não estou cuidando da saúde do planeta. Porque o planeta são as árvores, são as águas e são os seres humanos. humanos. Mas, se o ser humano acabar enquanto espécie, tem uma coisa, o planeta sobrevive. Nós vamos embora. O planeta resiste com a sua força e potência, como já fez em outras eras geológicas. Nós é que vamos desaparecer. Então, cuidar da água é o desafio número um porque a gente cai na frase padrão sem água não há vida, sem o azul não tem o verde. É a base, a base da vida é água.